O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, chegou na sede da Prefeitura Municipal de Campos por volta das 9h30 deste sábado, acompanhado do prefeito Vladimir Garotinho, do deputado federal Cristino Áureo e do secretário de Desenvolvimento Econômico Vinícius Fará. Foi realizada uma reunião entre as autoridades para abordar sobre o Programa de Revitalização de Incentivo à Produção de Campos Marítimos, o PROMAR. Posteriormente, o ministro conversou com a imprensa e falou sobre sua visita ao município. É um prazer, uma honra para mim. E eu estava conversando ainda há pouco com o prefeito, que em campo, na bacia de campo, tem um simbolismo muito grande para o Brasil. A sociedade brasileira descobriu que o petróleo e o gás natural é uma riqueza que o país tem por meio da bacia de campo. Então, isso é muito importante. A minha presença aqui, o ministro de Minas e Energia, no estado do Rio de Janeiro, que é o estado da energia do Brasil. Não só no que diz respeito ao petróleo e gás, mas também no que diz respeito à energia elétrica. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. E o que significa a minha presença aqui também? Nós estamos lançando um programa que é de revitalização dos poços da bacia de campo, que é o PROMAR. E esse programa é um programa que vai atender a essa região para que possa gerar mais emprego, mais renda. Por meio de quê? De investimentos que já estão sendo feitos. Sendo feitos, não pelo Apetodrae, por outras empresas. E isso é muito bom. Outras empresas estão vindo para a bacia de campo e isso é bom para todos. Até porque campo de outras cidades da região tem uma infraestrutura, tem uma logística que atrai essas empresas para cá. Daí a geração de emprego e renda para essa importante região do estado do Rio de Janeiro e do país. Prefeito, a importância da visita do ministro aqui, o que é que isso pode agregar no início? Olha, uma honra estar recebendo o ministro Vento Albuquerque, secretário de desenvolvimento econômico do Pará, deputado do Silvio Áureo. Representa novos tempos, é um programa importante do PROMA para a revitalização do São Paulo Maduro. Vai trazer investimentos, vai trazer geração de emprego, vai trazer renda para todos nós. E a gente quer, é com essa união, município, governo do estado, governo federal, poder viver novos tempos de verdade, atrair para cá grandes investimentos e que a gente possa ter as esperanças de ver melhores profissionais. Tchau, tchau.